Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo E todo aquele que acredita no Senhor Mas até hoje Jesus Cristo ainda é o mesmo Está curando, está salvando, está aqui Ficar com Cristo hoje você vai sentir O poder do Espírito Santo vem lá dentro de você E se você com Jesus for mais fiel Deus vai reservar no céu um cantinho pra você Aleluia, aleluia, meu Jesus Santo, 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 santo é o Senhor Glória a Deus nosso todo poderoso Até o inimigo venha os pés do Senhor Aleluia, aleluia, meu Jesus Santo, 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 santo é o Senhor Glória a Deus nosso todo poderoso Até o inimigo venha os pés do Senhor Eu li na Bíblia uma passagem com Jesus Naquele tempo quando no mundo andou Curando o cego, radejado e paralítico E todo aquele que acredita no Senhor Mas até hoje Jesus Cristo ainda é o mesmo Está curando, está salvando, está aqui Ficar com Cristo hoje você vai sentir O poder do Espírito Santo vem lá dentro de você E se você com Jesus for mais fiel Deus vai reservar no céu um cantinho pra você Aleluia, aleluia, meu Jesus Santo, 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 santo é o Senhor Glória a Deus nosso todo poderoso Até o inimigo venha os pés do Senhor Aleluia, aleluia, meu Jesus Santo, 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 santo é o Senhor Glória a Deus nosso todo poderoso Até o inimigo venha os pés do Senhor 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 Até o inimigo venha os pés do Senhor